Questão da Lavra da Banca CESP, CESP 2019, e ela diz assim, na Assembleia Legislativa de um Estado da Federação, há 50 parlamentares entre homens e mulheres. Opa, com esta primeira frase do enunciado, a gente já consegue criar uma primeira equação matemática, ok? Se ele falou que entre homens e mulheres há 50 parlamentares, a gente chega aqui e vai dizer assim, número de homens mais número de mulheres é igual a quantos? 50. Número de homens mais número de mulheres é igual a 50. Até aí, tudo bem. Continuando a leitura, o enunciado fala assim agora, vamos lá. Em determinada sessão plenária, estavam presentes somente, opa, vamos lá, 20% das deputadas e 10% dos deputados, perfazendo-se um total de sete parlamentares presentes à sessão. Ah, professor, então vamos lá. Então vamos com essa segunda frase, com esta segunda frase, vamos criar mais uma equação matemática. Então vamos lá. Estavam presentes agora, em uma determinada sessão, 10% dos homens, 10%, meus amigos, é 0,10 ou 0,1, tanto faz, está certo? Tanto faz 0,1, 0,10. 0,1 do total de homens. Do total de homens. E agora, quantas mulheres? 20% das deputadas. Então vamos lá. Mais 20% é 0,20 ou 0,2, tanto faz. Estavam presentes 20% das mulheres. E aí, somando os 10% dos homens, mais os 20% das mulheres, perfazia-se um total de sete parlamentares. Aqui nós temos duas equações do primeiro grau. E sendo que esta segunda surgiu de uma informação que envolvia porcentagens, ok? Envolvia porcentagens. Agora, o que você vai fazer? Se você tem dois elementos desconhecidos, número de homens e número de mulheres, você precisa necessariamente trabalhar com duas equações. E nós dispomos aqui das duas equações. Então, dá para a gente fazer aqui um trabalho com um sistema de equações do primeiro grau. Ah, professor, perfeitamente. Só que aí, você que é um, né? Você que é um concurseiro esperto, uma concurseira esperta, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com essa segunda, com esta segunda equação, para não ter que trabalhar com, para não ter que mexer com valores quebrados, com números decimais. Meus amigos, vou trazer para cá para mostrar para vocês, ó. Não, aqui mesmo a gente trabalha aqui nesse cantinho, tá? Diante de uma equação, qualquer coisa que você fizer com as parcelas do lado esquerdo da igualdade, para que a igualdade permaneça, você tem que fazer a mesma coisa com quem está do lado direito da igualdade. Então, se eu tenho aqui 0,1, aqui eu tenho 0,2, para que esses valores deixem de ser quebrados, a vírgula teria que avançar uma posição. A vírgula teria que avançar uma posição aqui, no 0,1. Se ela avançasse, teríamos 1. Se esse 0,2, se a vírgula do 0,2 avançasse em uma casa, teríamos 2. Ah, perfeitamente. Mas aqui no caso do 7, professor, a vírgula está bem aqui. Se a vírgula tiver que avançar uma casa, nós teremos o seguinte, vamos lá. O que que eu faço? Vamos lá. O que que eu faço para uma vírgula avançar uma casa para a direita? É simples, você tem que multiplicar aquele valor por 10. Então, vamos multiplicar todos os valores dessa segunda equação por 10. E quando fizermos isso, o que que vai acontecer? Vai acontecer assim, 0,1 vezes 10 é 1. 1 vezes o número de homens? Número de homens. Repete o sinal de mais. 0,2 vezes 10, a vírgula avança em uma casa para a direita. E teremos agora 2 vezes o número de mulheres. Repete o sinal de igualdade. Multiplicando 7 vezes 10, é igual a 70. Opa! Então, esta equação aqui de baixo, é rigorosamente a mesma desta aqui de cima. É a mesma, professor? Sim, rigorosamente a mesma coisa, ok? E agora vamos repetir, vamos repetir, esta é outra equação que já estava lá. Número de homens, mais número de mulheres, é igual a 50. Aqui está novamente o nosso sistema de equações do primeiro grau. Ah, professor, existe um método, que é o método da adição, ou, se preferir, o método da subtração. Neste caso, eu posso fazer aqui o seguinte. Vou pegar a primeira equação e subtrair da segunda. Olha o que vai acontecer. Número de homens menos número de homens, zero. Ah, esse número de homens aqui de cima, cortou com esse aqui de baixo. Veja o que estamos, subtraindo quem está em cima de quem está embaixo. E agora, continuando. Duas vezes o número de mulheres, menos o número de mulheres, 2M menos M, fica só o quê? Fica só 1M. Ah, olha aí. 2M menos M é igual a M. Então, repete o sinal de igualdade. E, finalmente, a última subtração, 70 menos 50, 70 menos 50 é igual a 20. E, aqui, encontramos que o número de mulheres, o número de deputadas que trabalham nesta Assembleia Legislativa é igual a quanto? São 20 mulheres. Vamos ver se é isso que a questão pergunta. Infere-se da situação apresentada que, nessa Assembleia Legislativa, havia, e todas as respostas trazem, possíveis números de deputadas que trabalham lá. Acabamos de descobrir que são 20, portanto, marquemos letra D de dado, resposta da questão número 3.